Se eu ficar famoso, eu vou distribuir o dinheiro com vocês, mentira, sacanagem, sacanagem, Bom, olha só, Grécia Antiga, aula de história falando de Grécia Antiga é falar também sobre as heranças, ou seja, por que que essa turma aqui do primeiro ano precisa aprender sobre Grécia Antiga? Não sei. Porque muita coisa que a gente vive agora foi criada no passado. Quer ver um exemplo? Filosofia. Vocês têm filosofia? Não. Filosofia significa amor à sabedoria, uma forma sistemática de pensar. E dizem que o primeiro filósofo foi... Dizem que o primeiro filósofo foi Sócrates. E vocês sabem, você aí sabe quem foi o primeiro filósofo? Não. Você aí sabe quem foi o primeiro filósofo? Não. Ela não faz ideia. Você aí sabe quem foi o primeiro filósofo? Não. Você aí sabe quem foi o primeiro filósofo? Não. Não. Opa, opa. Alguém falou? Quem falou aí? Peraí, peraí. Cameraman, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Você sabe quem foi o primeiro filósofo? Sócrates. Sócrates foi considerado o primeiro filósofo, e ele tinha uma frase que marca hoje as nossas vidas. Conhece-te a ti mesmo. Óbvio. Até um plin. É verdade. Se você não sabe quem você é, provavelmente você não sabe para onde vai. Sócrates fala o seguinte. Antes de você conhecer o mundo, é necessário você conhecer a si mesmo. Uma outra herança é a história. Isso. A história tem um pai. Nós não somos filhos de chocadeira. E o pai da história se chama Heródoto. Qual foi a diferença de Heródoto? Que ele tentou escrever a história através do que ele ouvia e via de relatos sobre as guerras dos gregos. Uma outra herança da Grécia Antiga, Olimpíada, que começou como uma homenagem aos deuses que moravam no Olimpo, lá no alto de Atenas. Mas, fazer um esporte naquela época era uma forma de louvar aos deuses, já que eles eram politeístas. E, para finalizar, uma outra herança, teatro. Se você gosta de stand-up, se você gosta de alguma coisa de humor, olha aqui, ó. As origens nossas do humor aqui no Ocidente, humor, a comédia, a tragédia, vem do teatro na Grécia Antiga. Essa é mais uma aula. Eu sou o Vitor Hugo e esse é o canal Aconteceu Virou História.